Nós estamos no segundo bloco do Educação discutindo sobre como abordar o tema suicídio na educação de adolescentes e jovens. Você escreveu um livro que trata do tema, que fala sobre o tema. Você recebe cartas de leitores desabafando. Qual é o feedback que você tem do livro? Sim. O principal meio pelo qual eu recebo é o Instagram. O direct, eles sempre me mandam o feedback de leitura. E aí, muitas vezes, eles me contam experiências deles que eles relembraram, que eles estão vivendo naquele momento, a partir do livro. Então, assim, eu lembro de um que ficou marcado, que eu recebi de um leitor contando que ele se sentia triste com uma personagem Laura, que é a que se suicida. Se sentia, né? Quando a Julia relata essa tristeza da amiga que ela tenta entender. E aí, ele também não sabia lidar com essa tristeza dele. Ele sentia que algo incomodava, ele chegava à casa do colégio e nada fazia sentido. E o que fazer daquilo ali? Ele não encontrava espaço em casa para dialogar. E ele não encontrava, a escola não parecia. E aí, quando ele chegava à sala de aula, mesmo diante dos amigos dele, ele se fingia feliz porque estar triste é ruim. Então, assim, ele já conta, ele contou a experiência dele, por exemplo, com o caso de depressão. Que quanto mais triste ele ficava, mais máscaras ele usava para omitir isso. E, assim, a gente não encontrava, o que a gente estava comentando da sala de aula, a sala de aula tem que ser o espaço para discussão. Porque se ele não tiver esse espaço, ele vai aguardando, vai aguardando, vai aguardando. Você está falando um negócio agora que eu lembrei de uma música do Frejá, se eu não me engano, que fala assim, que rir de tudo é desespero. Sim. Muito interessante isso. Quer dizer, e a Thaís falou isso. Mais perto do que a gente possa imaginar. Então, às vezes você está vendo uma pessoa rindo muito, rindo muito. Tem gente que tem isso, né? Está sempre muito... Por exemplo, a morte também, né? Porque é uma perda violenta. Então, tem gente que não sabe lidar muito com isso. E aí, assim, é difícil mesmo. Porque é uma perda violenta, toca muito. E tem pessoas que riem no velório. Ou até no próprio enterro. Tem uma crise, começa a rir. Olha o outro, né? O outro lá, de novo, né? Ao invés de procurar entender e acolher, bota o dedo de novo lá. Está rindo. Está rindo. Não está nem ligando. Não sei o que. Agora, se estiver chorando desesperado, está tudo bem. Entendeu? É assim, essa história desses estigmas. A gente bota o ser humano como se fosse uma coisa tão linear, tão retinha. Quem está triste, chora, está feliz. Dentro da caixinha. É. Dentro da caixinha. É. Te limita muito as pessoas. Mas também de acordo com a limitação da mente de quem está falando. Exatamente. Karine, como é que foi para você receber esse depoimento? Você não é psicóloga. Não. Como é que se lidou com isso? Assim, eu contei com a ajuda de um psicanalista, que também entrou em parceria comigo para escrever o livro, em formato de consultoria. Então, ele fez até o pós-face do meu livro. Então, eu sempre dou esse retorno para ele, a gente conversa, até para eu saber como lidar com isso que chega. Porque a intenção, o que ia acontecer depois da publicação do livro, eu não tinha como prever. Então, quando esses feedbacks começaram a chegar, eu também não tinha o preparo total para responder. Então, eu também fui me preparar para acolher os meus leitores. E assim, eu procuro sempre ser um canal de diálogo para eles. O que você vê em comum desses depoimentos que você recebe? Tem uma linha em comum aí que atravessa esses depoimentos que possa sugerir uma das... Olha o cuidado, né? Uma das causas desse sentimento e desses pensamentos? Eu acredito que sim. Todos, de maneira geral, me relatam o fato de verem as suas emoções sem importância. Para o outro? Para o outro, e assim, é um discurso que às vezes nós adultos fazemos, de menosprezar os sentimentos do adolescente. Acho que a gente se esquece que já foi adolescente, né? Isso aí. Quando, às vezes, eles chegam na euforia, assim, estou, no mínimo, nem falando na questão da tristeza, mas assim, ah, eu estou apaixonada, fulano é minha vida, eu não tenho mais vida sem ele, eu não vou imaginar. Aí a sua primeira reação, assim, eu vejo muitos pais fazendo isso e até educadores, não por maldade, mas talvez por uma resposta muito direta, espontânea. É, ah, para com isso, você só tem 13 anos. Só que naquele momento, dos 13 anos, para ele é da vida. E se você relembrar, quando você tinha 13 anos, também era, então assim, o mundo ia acabar. Uma rejeição podia te levar à tristeza profunda. E aí você não discute isso, por que o garoto não está olhando para ela, ou por que a garota não está olhando para ele. Você não entra, né? Eu converso, normalmente eu converso, mas assim... Quando eu digo você, eu digo as pessoas no geral, não entram no assunto. Não entram. Então assim, ah, não tem tanta importância. É disso que você está falando. Porque negar é mais fácil. Você vira naquela coisa, ah, tem tanta coisa para você se preocupar. Negar é mais fácil. Então assim, eu não falar sobre o tema, ou eu negar o sentimento do outro, a voz do outro, a inteligência do outro, o sentimento do outro, é mais fácil do que eu chegar lá e botar e me compadecer. Chegar perto dali, dar um apoio, dar um carinho. É mais fácil você ignorar. Se você ignora, você não está envolvido. Gente, agora vamos falar o seguinte. Quais os cuidados, se vocês pudessem até listar, falar mesmo, definir na prática, que a gente tem que ter o abordar esse assunto em sala de aula, porque as duas estão em sala de aula, numa obra literária. Tudo bem, vocês falaram de pesquisar, mas na hora de falar. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Eu já trabalhei muito no factual em TV aberta e existia, existe uma coisa da gente não não ficar falando e toda hora noticiando casos de suicídio. exatamente porque se tem, e foram feitos estudos também a respeito disso, a ideia de que você noticiando, você estimula. Então, como falar de um assunto que é importante, que eu já aqui dei o exemplo da sexualidade, das drogas, que tem que falar, mas de uma forma cuidadosa, de uma forma muito séria, né? E que você precisa, sim, abrir o diálogo para isso. Quais os cuidados que a gente tem que ter ao tratar desse tema? Quais os cuidados que vocês tiveram ao tratar desse tema? É essencial você escutar, saber ouvir. Isso é essencial. Mas, literalmente, abrir para a discussão. Mas, não é assim, abrir se escondendo da discussão. É abrir, mas escutando o que o outro tem para falar. E a partir daí, começar a falar. A partir daí, você, que você tem o seu discurso de autoridade, que querendo ou não, você é professor. Ou pai, mãe, que a gente está dando dicas. Ou o que seja. Você é um responsável por aquele adolescente que está ali e que está carente, realmente, que está precisando ser ouvido. E que está precisando falar. Como você começou. Você recebeu uma pergunta. Ah, sério. E você, o que acha? E você, o que acha? E aí, em cima... E é mais ou menos o que todo mundo diz, até em termos de sexualidade. Quando a criança começa a perguntar. Não, você responde o que ela está perguntando. Você vai onde é o interesse dela. Você não vem com o discurso. Olha, agora vamos falar sobre sexualidade. Ou vamos falar... Acabou. Primeira página, capítulo, não sei o que. Acabou. É isso. Exato. Essa é a principal dica? Acho que a Tânia trouxe o princípio perfeito. É abrir para que eles se coloquem. Não adianta o professor chegar com o discurso pronto e ter aquela dinâmica de sala de aula antiga, né? Eu vou botar no quadro a definição de suicídio. Não. Eles estão com celulares, vão olhar. Então, assim, a mesma informação que você tem, eles têm. A ideia é... Mais rápido que você, até. Mais rápido, né? Resolvem problemas mais rápido que você. Pesquisam mais rápido. Mas é você ali, na figura do adulto, fazer a curadoria dessa informação que eles têm igual a você. Então, assim, de que maneira que você vai tratar isso? Eu acredito muito na literatura. Então, assim, foi a minha maneira de tratar esse assunto sempre a partir da literatura. E dessa troca, de você chegar até eles perguntando, por que você acha que ela se suicidou? Como na época do jogo A Baleia Azul, quando eles traziam para mim a ideia, o que eu perguntava para eles é... O mais importante do que a gente chegar a dados do jogo é você se perguntar o que que leva uma pessoa a encontrar num jogo virtual uma afetividade tão grande que ela vai fazer o que a mandam, mesmo que seja algo cruel com ela. Então, assim, que tipo de relação é essa que a gente tem estabelecido com o virtual que é mais forte? Acho que entender isso é mais importante do que você chegar com dados estatísticos sobre o jogo. Como é que a gente entende, como é que vocês entendem a popularidade desse jogo? Eu acho que vai muito pela atenção que a pessoa tem nos lugares que ela está, porque depende se seus pais são muito presentes, se eles conversam bastante, depende da família da pessoa, das pessoas que ela convive, depende muito de onde ela está. Eu acho que é justamente essa carência no mundo real que leva você a encontrar alguém que te der a mão nesse mundo virtual e diga, olha, estou aqui com você, nós marcamos toda madrugada e vamos estabelecer juntos metas para alcançarmos juntos. E aí o vínculo já foi. E olha, como encaixa o que eu estava dizendo do programa, quer dizer, eles estão sempre juntos, né, num determinado momento do dia e estabelecem metas juntos, ou seja, eles vão, estão compartilhando alguma coisa. Eu acho que a palavra-chave é compartilhar. É o que a Tânia faz em sala de aula, é o que você faz quando você apresenta uma obra, é o que você faz em sala de aula. E só dessa forma, compartilhando, é que a gente pode fazer frente a um compartilhamento negativo e tão perverso quanto esse jogo Baleia Azul. Maravilha, gente, vocês estão me ensinando muito. Thais ou Tânia queriam falar alguma coisa agora no finalzinho do programa. Eu vou só terminar com uma coisa assim, aliás, eu vou abrir com a frase e depois ela vai terminar. Educação não se faz sem compartilhamento responsável. Frase da Thais. Fala tua coisa. Fala, Thais. Eu, um trabalho que eu fiz na escola, sobre Baleia Azul mesmo, foi na reunião dos pais. Então a gente pegou uma frase na internet que deixava bem o recado para os pais, assim. A frase dizia mais ou menos isso, eu não me lembro muito bem. Mas a frase dizia, pais, seus filhos sabem que eles podem não prestar faculdade de medicina ou fazer uma tatuagem mesmo que eles se arrependam no futuro? Eles sabem que eles podem escolher qualquer gênero sexual, mesmo que eles se arrependam no futuro e mesmo assim vocês vão continuar amando eles? É muito importante vocês dizer que amam eles todos os dias para que eles saibam que eles são presentes na vida de vocês. Olha que maravilha. E é isso, e é assim que a escola, junto com os alunos, vão ensinando as famílias também. É uma via de mão dupla. Não acha que você, como pai, como mãe, você vai ensinar tudo e não vai aprender nada. A gente aprende muita coisa. Muito bacana, muito legal a sua sacação. Quer dizer, ter o apoio, porque os pais, todos nós já cometemos os nossos erros, já choramos pelos nossos erros. Claro que os pais não querem ver os filhos sofrer, mas existe uma linha aí bem tênue que é até onde eu posso ir para evitar que o meu filho sofra e até onde eu devo deixar que ele cometa os erros dele e os acertos dele. Gente, muitíssimo obrigada pela participação. Tem a frase que vocês vão ver, daqui a pouco eu falo, quando eu me despeço do pessoal, que é educação, se você não se envolver, não rola e tem que se envolver. Então, essa é a chave do negócio. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem, nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Aconteceu uma coisa muito legal no consultório, porque estávamos eu, a mãe e o filho, brincando de blocos e ela queria, porque queria ensiná-la a montar um castelo. E o que eu reparei é que ele, na verdade, não olhava para mim nem para ela, enquanto estava com os blocos, né? Então, o mais importante para mim do que ele montar o castelo era que ele olhasse para a gente. E o que ele fazia com as peças era colocar as pecinhas para trás e ela tentando fazer o castelo para ele olhar e tentar fazer e tentar imitar. Então, eu, sem falar nada, comecei a acompanhar ele enquanto colocava as pecinhas, eu fazer uma voz interessante. Então, ele colocava e eu fazia. Para trás. Para trás. Eu só fazia a voz e ele fazia o movimento. Em certo momento, ele já começou a rir sozinho, porque ele sentiu que a voz estava ligada ao que ele estava fazendo. E, quando eu parei e fiz para... Ele já me olhou, eu terminar e eu, traz! E ele colocou o boneco, o bloco para trás. Então, ele começou a interagir comigo com os blocos e isso depois eu disse para a mãe, olha, mais importante para mim que ele construa o castelo é que ele olhe para mim, para você, com quem estiver brincando com ele. Então, a relação é muito mais importante do que o brinquedo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto